Nasceu neste domingo dia 8 de setembro, por volta das 17 horas, José Leonardo, o terceiro filho do casal Virgínia Fonseca e Zé Felipe. O menino nasceu de cesárea em um hospital de Goiânia. Mãe e bebê passam bem. O nome é uma homenagem ao avô da criança, o cantor Leonardo. O José é um tributo ao pai. José Leonardo nasceu com 49,5 centímetros e pesando 13 quilos. Ele é irmão das meninas Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1 ano e 10 meses, conhecidas nas redes sociais como Marias pela forma como são chamadas pelos pais. Eu sou só gratidão. Nosso príncipe é perfeito, cheio de saúde e já amado por todos. Escreveu Vondênia nas redes sociais. Peço a Deus que lhe dê saúde, paz, amor, sabedoria, humildade e sucesso sempre. Te amamos, Zé Leonardo. Você é lindo e sua família está feliz demais com sua chegada, meu amor. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.